Negro, você tem sete mamilos? Eu sou do Marago de Aço Mas eu tenho sete mamilos Mas porque olha aqui, sete mamilos Vai, nego Vai, vai, vai E você, tem sete mamilos também? Nós outros estamos aqui com um tico negro que tem sete mamilos E você, Eduardo, pegou muito a mulher? Olha mesmo Quantas? Pouca, pouca Poucas quantas? Pouca, pouca, pouca Pode falar para você Pouca, pouca, pouca Pode falar parinho Vamos lá, fica lá Para Para lá Para lá Faz isso não, faz isso não Não, faz isso não, faz isso não, cara Vai furar o short do cara Eu estou filmando ainda, eles estão filmando Irmão, você está falando o quê? Espera aí Vamos, poder de sedução dele Eduardo Não faz isso Você Chegou na mulher da filha do cara Aí, Eduardo Eu vou, eu vou filmar, vou filmar, vou filmar Atanaseou 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 É o momento gay aqui É o momento gay É o momento gay Estão se abraçando aqui, eles estão se abraçando Eles se gostam. Olha o que eu tô falando. Você é um cara novo. Eu também sou um cara novo. A gente tem que experimentar. Experiências novas. É mesmo? Que tipo de experiências? Que tipo de experiências? A gente tem que conhecer melhor o mundo. Conhecer melhor as pessoas. Todos os prazeres do mundo. Olha lá, olha lá. Vamos filmar eles chegando. Compa Pim, compa Pim. Olha o tamanho da minha cabeça. Olha o tamanho da minha cabeça. Olha o meu peitinho pra dentro. 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 Meu apelido é Mondrongo. Meu apelido é Mondrongo. Não tapa aqui e vai perder. Ganhou Pim, eles filmaram os moleques. Chama os moleques, pô. Pera aí, tá filmando geral. Tô filmando geral, viado. Vai cair na moça aí, cara. Vai trincar essa merda, viado. Qual é o viado? Para, Tanale. Deixa fumar, cara. Deixa fumar. Agora o Marcelo, agora o Marcelo. Ai, viado.